Tem, 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 tem porque ele não fez tapão de hoje, ele não fez tapão, não, nem nesses pés, ele tem uma paralisia ali. Muito bom. Aqui também tem uma prainha, tá vendo? Olha onde eles tomam banho. Olha aí, quem não quer ir pra lá fica aqui nessa, olha. Melhor coisa que ele faz. Olha aí uma prainha aí. Me coloquei isso.